Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. A gente começa a edição de hoje mostrando as oportunidades de emprego pelo Estado. A semana começou com 10.254 oportunidades nas agências do trabalhador. Entre as vagas disponíveis em Curitiba estão 212 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 143 para atendente de lanchonete e 140 para auxiliar de linha de produção. Em Humuarama, são 692 vagas para auxiliar de linha de produção, 50 para alimentador de linha de produção e 35 para tapeceiro de móveis. Em Cascavel, são 502 postos para auxiliar de linha de produção, tem também 80 vagas para magarefe e 37 para professores de séries iniciais. Na Regional de Apucarana, são 64 vagas para auxiliar de linha de produção, 55 para costureiro na confecção em série e 21 para vendedor interno. Na Regional de Foz do Iguaçu, o destaque fica com as 223 vagas para auxiliar de linha de produção, 30 para auxiliar de costura e outras 16 para técnico de enfermagem. Além dessas, tem outras vagas e trabalho para contratação imediata em todas as regionais da Agência do Trabalhador no Paraná. São 216 agências. Procure a mais perto de você. Mais informações, acesse justiça.pr.gov.br. E a gente segue com notícia boa. Com várias quedas seguidas nas taxas de desemprego nos últimos meses, o Paraná está cada vez mais próximo do chamado pleno emprego, que é quando a população economicamente ativa está quase toda ocupada. De acordo com o último recorte do IBGE, no primeiro trimestre deste ano, o desemprego ficou em 6,8% no Estado, quatro pontos percentuais abaixo da média nacional e um pouco acima do que alguns economistas consideram dentro da margem da totalidade da população encaixada, que é de 4%. E uma boa oportunidade para quem quer se preparar para o mercado de trabalho são as carretas do conhecimento. Elas levam cursos de qualificação profissional gratuitos, que têm duração de cerca de um mês, para vários municípios paranaenses. Hoje, começaram os cursos de automação industrial em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana aqui de Curitiba. Lá no site da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, você confere o cronograma completo das carretas do conhecimento para 2022. 2022.